Ae galerinha, seguindo então, depois do ultimo, vamos para Glymouth Tangle Hum, em direção a Bellum Lea Glymouth Tangle Um Zip Dumps, é isso né Ele vai querer me atacar Zip Dumps Ah, vou botar caramba, Joaquim Oh nooo Errou Caramba, deu crítico mano É o jeitinho Nossa, se eu soubesse que ele ia dar isso Mas ele só deu isso porque eu troquei aqui, meu irmão Se não tivesse, eu ia dar Super Punch Nossa, que legal Ai, boa Puxa Puxa Ah, dá um item aqui né, no pônei então Tá bom Pra mim eu poder voltar não sempre Não ter que voltar aliás né Mais Ai Tá bom A gente não tem o que que é isso Uma E aí Só Tem que entrar no KME Mas essa Não tem o que é que eu despeю Agora Ótimo, aí sim Aí, ó, sucesso Nossa, mas já saiu da confusa Não, 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 eu não vi, mano Eu não vi qual foi que eu ia mandar, tá bom, tá bom Um potinho de rechar Aí sim Tira bem Vamos matar então Aí, boa das coisas Beleza demais Tem o outro Fica Nossa, tira nada, irmão Que merda Meu Deus Esse Pokémon é muito chato de enfrentar, mano Eu não gostava de enfrentar ele com o Pokémon X Eita, vai Não é um exativo Eu também não sei do que ele é, né Vamos dar um Crash Claw Aí, ó Nossa, cara, beleza, hein Se der um Crash Claw Cobreu Hum, não, cai Nossa Nossa Cobreu muito Muito Crash Claw de novo Aí, boa Ah, paralisar, tá bom, né Poderia ter morrer Poderia ter morrer Ela tem o Arpa Vamos lá Vamos lá recuperar, né, mano Já perdeu o Duskway, né Sinal, vai ser bem difícil Fazer ele ficar no nosso time, né Beleza, voltamos Não, o Updump ali Agora Day of Bright Power Day of Bright Power 2 for real 2 for real Tá bom, tá, né E route E aqui tem outra Mano, vou aqui vibrar esse time Mano, ok Falta o Dusko Feita Não é mais baixo Mas não é o Farrak E aí É o Farrak Of course Então The Railways Are amazing They can carry Monks Of people And a Pokémon And MOX O que é isso? Nice Vamos lá Vamos no Curda tudo Vamos no Curda Você tem que voltar no Curda aqui O que tá aqui? Nossa Já levou A cabeça O negócio vai bem Nossa Subiu nada do Special Ah Horrível Horrível Meu Deus Que ruim mano O que? O que? O que? O que? O que é isso aí? O que é isso? 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 Tá necessidade agora um pouquinho, né?